Olha só que interessante esse kit de gabaritos olhos e bocas pela África Artesanato Criar Bonecas. Vai ficar muito mais fácil com esse kit exclusivo. Repare que temos aqui 5 lâminas que fazem parte desse gabarito, sendo 3 lâminas com 7 modelinhos de olhos cada uma e 2 lâminas com 8 modelinhos de bocas. É muita variedade para vocês, além, é claro, das 8 canetinhas Micron. Você vai se surpreender com esse kit. Lembrando que no site africartesanato.com.br tem uma linha completa de materiais para bonecas e artesanato em geral. Peça também pelo número do WhatsApp. E a África Artesanato você já sabe, hein? É a loja oficial do Ateliê na TV.